Funcionando há anos em local inapropriado, a rodoviária de Vazia Grande será interditada a partir da meia-noite de hoje. A decisão atende ao pedido do Ministério Público Estadual para suspensão do embarque e desembarque no restaurante Lanchonete Alvorada. Já havia acordo para regularização do local, mas o estabelecimento não tomou as providências. Diante da Inés, o Ministério Público Estadual pediu a suspensão das atividades. Um dos motivos alegados na sentença é a falta de higiene e estrutura adequada para o atendimento aos passageiros, com base no laudo da Vigilância Sanitária. A decisão de sentença, obrigando interdição do local, vem se arrastando desde 2013. Pode ficar desempregado nesse tempo difícil de pandemia que a gente está vivendo ainda. E assim, pela nota que eu vejo que fala lá, que o problema é que a Vigilância Sanitária lacrou o restaurante. Mas o restaurante não pode fechar uma rodoviária inteira, que fecha o restaurante e deixa a rodoviária, para a gente trabalhar, fazer o embarque, desembarque. É esse o meu ponto de vista aqui. Tudo que eles pediram, eu fiz, só faltou as cadeiras aqui. Só isso. E a cerca ali, o que tem que fazer, é tudo organizado. A cozinha é bem limpa, a comida é bem feita, não tem nada recuperado que fica de um dia para o outro, o que sobrou é jogado fora. Então assim, até hoje eu não tive um problema de cliente chegar aqui e dizer assim, ah, fui contaminado com a tua comida. Não. Eu estou 13 anos aqui e nunca tive problema com o negócio de comida. de limpeza também. Tá agora, tá agora. Por que que tá agora sujo isso aqui? Tá parado? Por causa disso aí, porque o Ministério Público veio em 2019, 19, 18, até começo de 2020, eles vieram, ah, vamos fechar a rodoviária, fechar a rodoviária, por causa do banheiro. Sou morador aqui da Vaza Grande, como que vai mudar essa rodoviária para lá para Cuiabá, atravessar a Vaza Grande, atravessar Cuiabá, para o final do Cuiabá, para a pessoa pegar um ônibus daqui para a casa, daqui para a jangada, não tem condições. É muito, é muito, é muito longe, não tem condições. Tem de haver outro acordo para essa rodoviária aqui ser retirada, eu acho que sim. Tentamos contato com o proprietário do imóvel onde funciona a rodoviária hoje, mas não obtivemos retorno. Em nota, a Prefeitura de Vaza Grande informou que inseriu no plano plurianual a possibilidade de uma parceria público-privada para construir uma rodoviária na cidade. Os investimentos podem chegar a 100 milhões de reais. informou ainda que a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados formalizou interesse em parceria com Vaza Grande para solucionar o impasse em relação ao terminal rodoviário. Obrigado.